E foram abertas hoje as inscrições para a concessão de bolsas do programa de residência na área de saúde. A adesão pode ser feita por estados, o Distrito Federal, municípios e instituições. Os estudantes de medicina vão contar com mais de 3 mil novas bolsas. A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos. Há quatro anos, Heitor faz residência médica neste hospital, que pertence à Universidade Federal de São Paulo. Ele já tem especialização em Neurologia e agora está se aprofundando na Neurofisiologia, que trata, por exemplo, dos distúrbios do sono. Para Heitor, a residência é fundamental para aprimorar a formação do médico. É essencial você ter necessidade de ter um conhecimento tanto técnico que você tem um crescimento exponencial desse conhecimento durante a residência médica, mas tão importante quanto o conhecimento técnico adquirido durante a residência médica é o conhecimento e a capacitação ética, para ter um vínculo bom com a relação médico-paciente e junto com seus colegas, um grande vínculo. Por ano, o Hospital da Universidade Federal de São Paulo realiza cerca de 760 mil atendimentos. Aqui, mais de 1.200 residentes têm a oportunidade de pôr em prática e de aprimorar os conhecimentos obtidos durante a faculdade de medicina. O curso médico, ele traz uma formação básica, ele confere ao indivíduo o conhecimento teórico necessário, mas não dá a ele todo o treinamento, toda a prática necessária para que ele desenvolva adequadamente o atendimento que ele precisa ou o cuidado que ele precisa oferecer ao paciente. Então, a residência médica é fundamental, é onde o indivíduo realmente se estrutura como médico para o resto da vida. Agora, o governo federal anunciou a criação de 3 mil bolsas de residência. A medida faz parte do programa Mais Médicos e a meta prevê a criação de uma vaga de residência para cada médico formado até 2018. 75% do total vão ser destinadas a profissionais que queiram se especializar em medicina geral de família e comunidade. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão ter prioridade na distribuição das bolsas. Eu acho bastante válido que tenha um ótimo médico geral, quer dizer, um médico com formação básica forte que possa atender, e normalmente esse médico bem formado poderia, como é demonstrado em outros países onde existe essa estrutura, poderia atender cerca de 70% dos casos, resolver os 70% de casos de saúde ou de necessidade de atendimento médico da população. Também foi autorizada a contratação de 880 professores para atuar nas universidades federais que abriram novas vagas em cursos de medicina. Foi criado ainda um Cadastro Nacional de Especialistas, que vai reunir informações de todos os médicos especialistas do país. O cadastro permite saber, por exemplo, onde o médico se formou e onde atua, e deve ajudar no planejamento do governo para a formação e distribuição de novos profissionais. Para o Brasil, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, planejar nos próximos anos a formação de especialista, então, tal estado vai precisar de pessoas com formação em anestesia, tal estado vai precisar de neurocirurgia, e todos os estados certamente precisam de medicina de família, para poder fazer isso, o cadastro é uma base fundamental, sem a qual a gente não consegue dar esse próximo passo. Davi está terminando a residência em clínica médica e pretende fazer nova especialização. Para ele, tão importante quanto o conhecimento técnico, é preciso saber lidar com pessoas. Nós, médicos, temos que estar aptos para duas coisas. A primeira coisa é a competência técnica. Nós temos que ser bons técnicos, saber da ciência e saber das doenças. Agora, temos que ser também humanistas. Nós lidamos com a fase mais difícil do paciente, o momento mais complicado dele. Então, além da técnica, nós temos que ser humanos. Nós temos que saber escutar, ouvir e não tratar de doença, e sim tratar de pessoas. E as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro.